Júlio César Gênio militar Construiu um império Foi um herói conquistador Um grande imperador romano O homem com a face na moeda Mas uma moeda tem dois lados Júlio César também foi pervertido, sexual e assassino impiedoso Quando não estava na cama com a esposa de alguém Estava realizando algum genocídio Na lista de assassinos em massa da história César está lá em cima com Hitler e Stalin Então o que está por trás do mau comportamento? Acho que podemos perguntar, ele era doente ou apenas uma pessoa obsessiva? Pesquisadores irão explorar documentos antigos Incluindo as próprias memórias de César para descobrir a verdade Colocarão à prova eventos de sua vida E revelarão novas evidências médicas sobre a doença que causou sua vida Rápida deterioração Um psiquiatra, porém, se irá dissecar a personalidade de César Para expor seus demônios e ver como ele se compara a outros ícones do mau comportamento Ícones do mau comportamento César Júlio César tinha um império e um ego do mesmo tamanho Ele se declarou o ditador de Roma por toda a vida E seus aliados se tornaram inimigos Não ajudou muito César a dormir com as esposas e seus aliados Desfilar com uma grinalda de louros e uma toga púrpura Ele até mudou o calendário para ter um novo mês, julho, em sua homenagem Todos estavam fartos Os aliados se amontoaram ao seu redor na Câmara do Senado e as adagas começaram a surgir Até mesmo seu amigo bruto estava ali Em murmúrio, diziam que essas palavras foram proferidas enquanto as adagas mergulhavam em sua carne Sig semper, tiranes Isto é o que acontece aos tiranos Para entendermos César melhor O psiquiatra David Malloy examinará seu comportamento E o posicionará em um psicográfico especial do mau comportamento Revelando como ele se compara a tiranos como Gengis Khan e Calígula Eu vou examinar a vida de Júlio César Para ver se ele foi um líder carismático Para ver se ele foi um insano Ou se ele foi um psicopata À primeira vista, a coisa não parece boa para César Ele observou inerte 20 mil mulheres e crianças indefesas morrerem de fome Eles não eram guerreiros Eram mulheres e crianças Mas César não teve piedade nem compaixão Ele deixou seus soldados assassinarem 40 mil gauleses após derrotá-los em batalha Em sua guerra de conquista, ele matou ou escravizou um terço da população E isso foi um ato de genocídio Ele ordenou que as mãos de 2 mil gauleses fossem cortadas E crucificou um bando de piratas César estava enviando um sinal Queria que as pessoas soubessem que ele era um cara mau e que não cruzassem seu caminho Ninguém dizia não a César Menos ainda na cama Quando o assunto era sexo, ele era um predador insaciável Como sabemos de tudo isso, César nos contou em suas memórias Outros incrementaram a história Incluindo historiadores romanos Suetônio e Plutarco Que viveram mais de 100 anos após a morte de César Eles retratam um homem piedoso e extremamente ambicioso Para ter uma ideia do que formou o caráter de César Precisamos voltar à sua infância Ele cresceu em Roma O coração do Império Romano Não na grandeza aristocrática do Monte Palatino Mas aqui em Subura Área miserável e cheia de bordéis em Roma A família de César era aristocrata Mas por gerações não desfrutavam da riqueza e do poder Os ricos e poderosos de Roma, assim como os senadores, ficavam no Monte Palatino Lá era como o Parque Avenue Aqui era como o Bronx Crescer nesse ambiente foi um infortúnio que teve impacto no jovem César Júlio César conhecia muito bem o passado glorioso de sua família E sentia profundamente o abismo existente entre as circunstâncias presentes e o passado Ele poderia ter ficado amargo, muito revoltado Mas em vez disso, ele decidiu galgar a escada política e social até o seu lugar Segundo a sua concepção Mas com um objetivo desses, nunca se alcança o suficiente Mas como ele galgaria seu caminho literalmente até o topo do monte? O exército romano era o lugar perfeito para começar César tinha fascínio pelo exército desde a infância Um de seus heróis foi o general Sulla Que usou seu poderio militar para tomar o controle de Roma durante uma guerra civil Era o poder na ponta da lança César entrou no exército aos 20 anos E logo se destacou por bravura no campo de batalha na Grécia Mas este não era o assunto na boca do povo Há uma história que aparece em algumas fontes de que César tinha um relacionamento sexual com o rei de Bitínia Que ficava ao norte da Turquia A viagem deveria ser a trabalho César estava na Turquia para negociar navios de guerra com o rei Nicomedes Para ajudar a causa romana A conversa se estendeu por muito tempo Dizem alguns que passou de navios de guerra para outros temas e possivelmente ocorreu no aposento real As fofocas renderam a César o apelido de Rainha de Bitínia No mundo romano Relações entre homens eram muito mais aceitáveis do que foram em sociedades posteriores O que pesava era dizer que César era passivo na relação sexual com o rei Um papel na visão deles muito parecido com o da mulher A história assombrava César Sua resposta? O macho predominante Ele provaria sua masculinidade seduzindo todas as mulheres à sua frente Solteira Casada Não importava Quanto ao famoso encontro com o rei Nicomedes Não há provas de que tenha acontecido Mas o astuto César usou as fofocas a seu favor Ele realmente tinha poder O rei de Bitínia era um rei E isso elevou automaticamente a reputação e o prestígio de Júlio César Ele estava acima de seus colegas senadores Estava com a realeza Pensassem o que quisessem César e suas vigorosas e frequentes aventuras sexuais com homens e mulheres inspiraram os poetas Mas nem tudo é romance O escriba Catullo que escreveu sobre a vida de César Fez uma abordagem mais clínica Sugerindo ao inverso que César caiu com uma dose de algo ruim Estaria Catullo dizendo que César era tão promíscuo que contraiu uma doença venérea? Ou seria apenas licença poética? As quatro doenças venéreas a se considerar a nuclamídia Sífilis Herpes E claro a gonorreia E as evidências deixam claro que a sífilis não existia por lá nos tempos romanos Ela veio para a Europa da América do Norte com os conquistadores Então a sífilis está fora Mas e a herpes e a gonorreia? Elas teriam deixado marcas físicas em César? Alguém as teria mencionado Elas também podem ser eliminadas Isso deixa somente uma possibilidade Clamídia para as mulheres é ruim Mas para os homens não A menos que você seja um dos desafortunados que desenvolve prostatite Mas certamente não há registro de César com esse problema Isso não afetou nem um pouco sua habilidade de reger a república ou império Foi um perigo para as mulheres com as quais César manteve relações sexuais Mas para ele, sem problemas Esse jovem promiscuo levou uma vida fascinante César saiu do exército para a política e a lei Ele era um orador persuasivo e poderoso Seus casos no tribunal atraíam grande audiência Os romanos comentavam a respeito do jovem e brilhante homem César ainda na casa dos 20 anos estava no caminho para a glória Em uma viagem à Grécia, ao ser capturado por piratas Ele demonstrou o quanto podia ser calculista e destemido Na época, os piratas eram um grande problema para os romanos Eles haviam um infestado mediterrâneo E César era outra pessoa capturada pelos piratas Ao vê-lo, eles perceberam que César era uma pessoa de grande status Alguém que valia muito dinheiro Então pediram um grande resgate 20 talentos de prata E moeda atual seria o equivalente a 130 mil dólares O salário de uma vida inteira de um soldado de César César sorriu e disse que valia muito mais do que isto 50 talentos pelo menos Era um jogo audacioso que aumentava as chances de César continuar vivo E lhe dava um certo controle sobre a situação César demonstrou frieza diante do grande perigo Na verdade, criou um plano ousado e inteligente para garantir sua soltura Foi algo como James Bond rindo na cara do seu arco inimigo César também tomou a ofensiva e se transformou no convidado do inferno Ele dava ordens aos piratas ao redor Ordenava o silêncio quando queria dormir Receitava suas poesias e os repreendia por não apreciá-las Os piratas estavam fartos Queriam o dinheiro Se não o conseguissem, matariam César Mas César aumentou as apostas e lançou uma terrível ameaça Se o soltassem, ele retornaria e mataria todos De um jeito ou de outro, alguém morreria Júlio César ainda na casa dos 20 anos Já era do tipo de cara carpe diem Aproveite o dia Quando piratas gregos o capturaram e pediram resgate César fez uma promessa Ele escaparia para então retornar e crucificar todos eles Os piratas riram Quando o resgate foi pago, César foi solto Ele reuniu uma pequena força naval e cumpriu sua ameaça César crucificou os piratas A morte mais dolorosa e lenta que existe Mas antes, ordenou que suas gargantas fossem cortadas Toda Roma falava a respeito Era como uma manchete de televisão Ele foi simultaneamente decisivo, brutal e controlador Mas com o toque de humanidade, ele cortou as gargantas de seus prisioneiros Para acabar com o sofrimento Mas isso aconteceu assim? Será que ele inventou tudo? É uma grande questão Mas o que sabemos sobre o restante da vida de César É que ele esteve sempre no controle Então tudo isso pode ser verdade Júlio César O jovem e impetuoso Matador de piratas As mulheres o adoravam E ele migrou para um tipo diferente de matar Dizem que César dormiu com quase todas as mulheres dos aristocratas de Roma Ele mesmo teve quatro esposas Mas o que César realmente queria? Muitos políticos e homens poderosos Dormem com mulheres Gostam da emoção do sexo secreto No entanto, César ia além Usava seu comportamento sexual para dominar as mulheres E por extensão, mostrar seu domínio sobre os maridos Ele foi esculpido, produzido Era o senhor irresistível Assim ao menos foi como artistas e escultores retrataram César ao longo dos séculos Não admira as garotas terem se apaixonado por ele Mas César cuidava de sua aparência Mantinha a toga perfeitamente ajustada Penteava o cabelo para esconder a calvície Mas seria César realmente um ídolo? No que se refere à aparência de Júlio César Temos alguns retratos que podemos examinar Também temos sua face desenhada nas moedas Mas para uma pessoa tão famosa quanto Júlio César Não há tantas evidências Uma notável descoberta feita em um rio francês em 2008 pode ajudar Uma cabeça de César em mármore Com mais de dois mil anos de idade Acredita-se que esta seja uma das poucas já encontradas esculpidas durante sua vida Mas seria esta sua aparência verdadeira? A artista forense, Victoria Lywood, acredita que esta é a face de uma pessoa real As linhas faciais de um homem de 50 anos estão em sua testa Atravessando o nariz, no vinco entre as sobrancelhas, até o topo da cabeça Ao que me parece, o artista possivelmente fez a escultura durante a vida de César Usando a tecnologia de mapeamento de face Lywood tentará reproduzir o verdadeiro rosto de César Começando com o nariz ausente A vantagem nesta reconstrução é a De que ele tem duas partes com as quais geralmente não trabalho quando lido com esqueletos Elas são a ponte do nariz e a columela Esta pequena parte sobre o nariz que segura a ponta Agora são o tecido macio e a ponta que estão faltando aqui 60% do comprimento vertical Será o quanto seu nariz irá se projetar Caso tenha um nariz esteticamente correto Agora temos um formato geral do nariz de César E o quanto ele se projetaria de seu rosto Agora Lywood adiciona elementos à face para gerar uma imagem realística Então o rejuvenescimento E o rosto surge no computador A face do jovem e ambicioso Júlio César A face que deslumbrava as mulheres Nos anos seguintes César sonhou alto Nada menos do que o cargo máximo Consul O chefe de governo da Roma Republicana Mas assim como os partidos de hoje César também acumulou dívidas em sua campanha política Essas dívidas poderiam acabar com sua carreira para sempre Então César procurou por aliados e dinheiro Sugeriu uma aliança com o poderoso Crasso E o herói militar Pompeu Eles concordaram Parecia não importar o fato de César ter dormido com suas esposas Não se diz não a um homem com sede de poder Esqueçam os títulos fantasiosos como consul, sumo sacerdote e assim por diante Seria como se a cidade fosse comandada por três grandes chefões da máfia Assim tudo se resumia a patronagem e poder Tratava-se de quem conseguiria os contratos importantes Como nas cidades modernas Quem limpava o lixo, quem controlava o transporte Assim era a Roma Antiga Esses eram os três maiores jogadores do Império Romano E eles decidiriam como iriam dividir os espólios A parte de César dos espólios Incluia a galha romana composta pelo que é hoje o norte da Itália e partes da França César se tornou governante E isso lhe conferia o poder absoluto Mas ele era um governador com um problema Ainda tinha dívidas César decidiu partir para a guerra Na era romana era um bom negócio Podia-se fazer dinheiro pilhando tesouros e escravos Seu alvo? Partes da galha não conquistadas Precisamos revisar completamente nosso conceito sobre guerra Hoje nós nos preocupamos em quanto a guerra nos custará em forma de impostos No tempo de César Ele só pensava em quanto lucro poderia obter na conquista Pois Roma era essencialmente um sistema de roubo e violência Nós sabemos o que houve a seguir Graças a descrição vividas oriundas da frente de batalha Feitas pelo próprio César Vim, vi, venci Ele se vangloriava Tudo isso instigava a imaginação de seu povo César sabia exatamente que efeito suas vitórias surtiriam em Roma Essa era uma das razões pelas quais estava lutando Se pensarmos o que ocorreu na segunda guerra mundial Generais como MacArthur Patton O marechal britânico Montgomery Todos cultivaram boas relações com seus repórteres favoritos Pois queriam obter a melhor publicidade que pudessem No caso de César foi o mesmo Mas ele foi seu próprio repórter A atenção obsessiva aos detalhes revelou um elemento crucial da personalidade de César Psicologicamente ele precisava estar no controle da sua própria imagem Não deixaria isso para outras pessoas Ele seria a pessoa que decidiria quem Júlio César é César levou seu grande ego para o campo de batalha E a Galha estremeceu 100 quilômetros ao oeste de Dijon ficava Bibracte Uma das fortalezas mais importantes da Galha Cenário de uma batalha sangrenta com a tribo Euvéssia O local onde estamos agora tem 760 metros de altitude É o ponto mais alto em 240 quilômetros E domina completamente a paisagem ao redor Então era absolutamente crucial para os gauleses manter este ponto Mas era igualmente crucial para o César tentar tomá-lo Houve uma grande disputa aqui Uma grande batalha entre os dois lados Evidências encontradas mostram a ferocidade do conflito travado Crânios com marcas de espada César escrevendo sobre a batalha ocorrida Afirmou que os Euvétios foram a mais valente de todas as tribos gaulesas Os arqueólogos descobriram evidências que revelam Como César utilizava as mais terríveis armas do vasto arsenal romano Visando infligir o máximo de destruição e morte Esta é uma descoberta extraordinária É uma das armas modernas de Júlio César Uma bomba incendiária de 2 mil anos de idade Esta é a ponta de uma flecha que seria lançada por uma catapulta romana Eu nunca havia visto nada assim A ponta desse lado, a gaiola de fogo fica aqui Acredita-se que foi projetada para conter uma substância grudenta Que estaria em chamas enquanto atravessasse o ar Projetada para incendiar completamente a tribo gaulesa Isto é um claro exemplo do tipo de armas modernas Que os gauleses tiveram que enfrentar na luta contra Júlio César César também armou suas legiões com um pilo Uma arma parecida com a lança As cruéis narrativas de César registraram o terrível efeito desta arma As lanças atravessaram os escudos, espetando os guerreiros gauleses Estaria César se gabando ou fornecendo uma descrição acurada do evento? O pilo é uma arma romana singular Foi especificamente projetada para o exército Foi projetada para matar o inimigo Foi projetada para ser lançada a uma distância bem curta Na direção de um grupo de inimigos John Serrat irá testar as declarações de César Para ver a eficiência desta arma contra os escudos gauleses Este é o nosso projeto de um escudo gaulês Não é uma réplica exata, eliminamos as saliências Também não tem o formato exato do escudo Mas sabemos que utilizavam madeira pesada Então temos três plataformas Esta aqui mede 1,30m É de madeira de carvário e coberta com couro tratado O que faremos é lançar o pilo no alvo Para poder testar o seu poder de penetração E no papel de legionário romano de hoje Está Mark Harper Competidor internacional de lançamento de dardo Bom, houve percuração Entrou bem uns 15 centímetros O peso que agora está no escudo É enorme Mesmo que a lança não atravessasse E matasse o inimigo Tornaria o escudo inútil O soldado teria baixado o escudo E exposto seu flanco esquerdo inteiro Aos legionários romanos à sua frente O veredicto Contra uma arma dessas Os gauleses não tiveram chance alguma Bom Júlio César Era mestre da autopromoção e propaganda Em muitas das coisas que disse Ele exagerou Mas aqui Ele não mentiu Não há dúvidas De que o gaulês por trás desse escudo Iria morrer Então César estava certo O pilon destruiu as frentes gaulesas Mas os gauleses tinham centenas de milhares de soldados A mais do que César Se quisesse vencer César teria de matar Em escala monumental Júlio César estava em uma missão Para se tornar um herói em Roma Com 240 quilômetros ao sul da atual Paris Os soldados gauleses esperavam Atrás de muros fortificados César cercou a cidade por 25 dias Quando finalmente derrubou os muros Aniquilou os enfraquecidos inimigos Então o verdadeiro massacre começou Os legionários de César Assassinaram 39 mil homens Mulheres e crianças 800 foram poupados Para levar uma lúgrube mensagem Aos outros gauleses Existir é inútil Após cumprir a missão De destruir e pilhar O momento era de diversão Ao estilo romano César havia dado uma ordem Após a vitória Os soldados seriam dispensados Para fazer o que fizessem Ele se gabava Dizendo que seus homens Lutavam bem Quando fediam a perfume Fazer sexo com prisioneiras Mulheres, prostitutas Que seguiam o exército romano Era parte do jogo Todo romano fazia isso Mas o pior ainda estava por vir César finalmente revelaria A verdadeira extensão De sua crueldade No clímax da guerra na Galha Em um campo de batalha 200 quilômetros a leste De Avaricum Esta grande colina Já foi a Lécia Um forte Aqui César enfrentou Um exército de 80 mil homens Liderado pelo comandante Mais bem sucedido da Galha Versingétorix Versingétorix Recuou com seus 80 mil homens Para uma imensa Fortificação natural Era parecida Como esta rocha Se puder imaginá-la Com quase 2 quilômetros De diâmetro Mas com faces íngremes Como esta aqui Tornando-a o tipo De fortificação Que não poderia ser tomada Com um ataque relâmpago Então o que César fez Ele construiu um grande muro No lado externo Com 16 quilômetros De extensão Altamente fortificado Para manter Os 80 mil bauleses Presos dentro dela Até que a fome Os levasse a rendição Era o cerco da morte Versingétorix Havia infligido Grandes perdas Ao exército De César Naquele ano Era a hora Da revanche Mas cavaleiros gauleses Conseguiram atravessar A fortificação O reforço inimigo Era questão de tempo Então César criou Outra barricada Desta vez Ao redor De seus próprios homens Ela ficou pronta Na hora exata 250 mil homens Apareceram Para apoiar Os gauleses À medida Que as semanas passavam Os gauleses Presos no forte Morriam de fome Desesperado Versingétorix Permitiu Que 20 mil mulheres E crianças Deixassem o forte Acreditando Que César Os deixaria passar Mas não foi assim Milhares de pessoas Velhos Mulheres E crianças Inúteis Em termos de guerra Foram soltas Sobre esta terra De ninguém A eles Foi negado Qualquer tipo De ajuda Por César Então Simplesmente Morreram de fome No que diz respeito A César Ele nem contou As vítimas Era apenas Um dano colateral Os combatentes Gauleses Olhavam impotentes Suas esposas E filhos Perecerem gradualmente Seria isso O ato De um psicopata Ou parte De uma boa Estratégia Esse foi Um ato Extremamente Impiedoso No entanto Naquele momento César Calculou Que os fins Justificariam Os meios O cerco A Alécia Terminou Com uma batalha Final Campal Versingétorix E 60 mil Gauleses Saíram do forte Em direção A um ponto Fraco Nas linhas Romanas Batalhas Campais Duravam o dia Todo E servavam Milhares De vidas Os gauleses Estavam física E mentalmente Exaustos Então César Chamou A última Reserva Ele narra Que liderou A última Tropa Em ação Pessoalmente Usando Um manto Escarlate Para ser Reconhecido O exército Gaules Foi esmagado Como um inseto E a guerra Acabou César Escreveu Que seus homens Não estivessem Tão exaustos Da batalha Nenhum gaules Teria sido Poupado César Avançou Mas a batalha De Alécia Foi a última Resistência Organizada Pelos exércitos Gauleses Versingetorix Foi mantido Cativo Por 5 anos E então Levado A Roma Ele foi exibido Nas ruas Acorrentado No auge Do desfile Foi estrangulado Ninguém pode Ninguém pode negar Que César Era um gênio militar A conquista Da galha Foi uma das maiores Campanhas militares Da história Mas Veio a um custo Enorme No que tange Ao sofrimento Humano César Levou nove anos Para subjulgar Os gauleses Mas queria ter Certeza De que eles Sabiam Que haviam sido Derrotados Dois mil rebeldes Capturados Levariam esta mensagem César ordenou Que as duas mãos De cada rebelde Fossem cortadas Os homens mutilados Foram enviados À suas cidades Como uma espécie De aviso O uso sistemático Desse tipo De terror Era um meio De intimidar as pessoas A não lutarem Contra os romanos César fez Uma fortuna Conquistando a galha Finalmente Livre das dívidas Perseguiu Seu verdadeiro Objetivo Roma Mas suas alianças Haviam se rompido O poderoso Crasso Estava morto E o guerreiro Pompeu Agora no comando Tinha alguns receios Sobre César Seus oponentes Políticos O acusaram De crimes de guerra Se César Colocasse os pés Em Roma Seria processado E pior O conquistador Em breve Se sentiria conquistado Tendo desmaios E convulsões Agora os pesquisadores Poderão finalmente Identificar a doença Misteriosa Que debilitou O homem mais poderoso Do planeta 49 a.C. O rio Rubicão A fronteira com a Itália As suas margens Estavam César E seu exército O Rubicão Tornou-se um sinônimo Para passar o ponto Sem retorno E é frequentemente Usado em operações militares Os norte-americanos Falavam em cruzar o Rubicão Quando foram pela primeira vez Ao Iraque César estava prestes A tomar a decisão Mais importante De sua vida política Como governante Da galha Ele não poderia ser processado Por ignorar as leis Do senado Ao cruzar o rio Rubicão César entraria No território romano Ele perderia a imunidade E seus inimigos Poderiam atacá-lo Sua única proteção Seria levar o exército Consigo Mas isso Seria uma declaração De guerra César sabia Que se atravessasse o rio Quebraria uma das leis fundamentais Do estado romano Estaria lançando Um golpe militar Foi a decisão Mais importante De sua vida E podemos ter Um verdadeiro ensaio De sua mente Ao saber que naquele momento O que ele disse Ao tomar a decisão Em latim Foi A sorte está lançada Será que César Realmente tinha A cabeça De um jogador? César com certeza Não achava Que o jogo Seria de igual Para igual Ele sabia Que as chances Estavam ao seu favor Embora houvesse Um grande risco Psicologicamente Cruzar o Rubicão Significava Jogar fora O livro De regras Era um jogo Completamente novo E ele estava No comando César De 50 anos Cruzou o Rubicão Com seu exército E marchou Em direção A Roma Seu antigo aliado Pompeu Era tudo O que havia Entre César E o poder Absoluto Lembre-se Que a expectativa De vida Na era romana Era muito menor Que a de hoje Um homem Na casa Dos 50 anos Era considerado Muito velho César Provavelmente Sentiu Que seu tempo Era escasso E nesse momento Parece ter tomado A decisão De que forçaria O ritmo Dos eventos César Perseguiu Pompeu E seu exército Pelo sul Da Europa E após 4 anos De sangrentas guerras civis O derrotou Agora César Era o líder Absoluto Do Império Romano Uma lenda viva Mas Pompeu Não foi sua única Vitória Nessa campanha Suas conquistas Sexuais Incluem A rainha Do Egito A fabulosa Cleópatra Ela tinha Apenas 22 anos Ele 50 O homem velho Para os padrões Da época E quando César Conheceu a esposa De outro homem Importante O rei da Mauritânia País situado No noroeste Da África Também a levou Para a cama César Estava envelhecendo Suetônio E Plutarco Relataram Que ele Não era mais O homem Que costumava ser Júlio César Foi ficando doente Apagões Desmaios Convulsões Qual era a causa De tudo isso Seria a malária Ou seria outra coisa Estava claro Que César Precisava ver O médico O neurocirurgião Richard McLarkin Acredita que Suas convulsões Eram causadas Por um parasita Que ele ingeriu Durante a campanha No Egito Mais ou menos Um ano Antes de César Ter a primeira convulsão Ele passou Um bom tempo No norte da África Especificamente No Egito E nós sabemos Que a cisticercose Que é basicamente Uma fase Da tênia do porco Era endêmica No Egito Na época Pois Vimos evidência Disso Nas múmias egípcias Parasitas Os efeitos São devastadores Eu compararia isso A um péssimo filme De terror Uma pessoa Tem um parasita Gigante Dentro da barriga Esse parasita Produz ovos Resultando em Pequenos parasitas Que migram Para o cérebro Onde Produzem Cistos Esses cistos Viram Parasitas Que provocam As convulsões Vermes Comendo o cérebro Causando ataques Na época Dos romanos Não havia cura Para isso Pela primeira vez César Estava realmente Indefeso Foi devastador Psicologicamente O efeito Da epilepsia Mostrou Para César Que ele Não estava Mais no controle Que não era Mais invencível E que na verdade Era um mortal Como qualquer outro Com o tempo Se esgotando César tentou Consolidar sua posição Intitulando-se Ditador vitalício Mas nem isso Foi o suficiente Ele queria ser rei Um momento crucial Ocorrido Bem aqui No coração De Roma É que Júlio César Estava sobre a rostra E a população Na praça A sua frente E Marco Antônio Se aproximou Da rostra E foi até Júlio César E lhe ofereceu A coroa As pessoas Se perguntavam O que ia acontecer César a recusou Houve comemoração Marco Antônio Insiste Novamente Lhe dá a coroa César A recusa Novamente A população Entra em êxtase Estava perplexa Parecia uma cena De dublês Que havia dado errado Pois não havia forma De Marco Antônio Estar agindo Segundo sua vontade César deveria estar Permitindo que ele Fizesse isso César estava testando As águas E as pessoas Responderam Amavam César Mas não queriam Um rei César não queria Ser rei Mas agiu Como um Tomou uma decisão Que pagaria Com vida Júlio César 56 anos De idade Ele se declarou Ditador vitalício Mas se comportava Mais como rei Os decretos Voavam rápida E furiosamente César ordenou Que sua estátua Fosse colocada Junta dos antigos Reis de Roma Que um novo Calendário Fosse criado E que incluísse Um mês Com o seu nome Júlio E que uma moeda Fosse cunhada Com a sua face Enfeitada Com uma coroa De louros César estava Ficando grande Demais para sua Toga Para nós Ver um governante Em uma moeda Não é grande coisa Mas para um romano Antigo Isso era incrível Isso quebrou Todas as regras Pois ao longo Da história De Roma Nunca houve Uma pessoa viva Homenageada Em uma moeda Júlio César Fez isso E o que ele Quis mostrar A população Foi muito forte E ele disse Eu não sou apenas Um líder Eu sou o imperador Ele estava muito Próximo de dizer Eu sou um rei Os romanos Não gostavam De reis Não confiavam Neles E não queriam Ter nada A ver com eles Já era assim Havia 400 anos Por isso Era uma república Mas César Não tomou conhecimento Disso Estava fora De controle César estava Apertando as rédeas Sobre Roma Ele promoveu Várias séries De reformas Até 44 Antes de Cristo Agora havia Um grupo crescente De senadores Descontentes Como líder Figurava o senador Cássio Um rival De longa data De César E também Marco Júnior Bruto Alguém que César Consideravam um amigo As aventuras sexuais Que levaram César Ao topo Voltariam Para assombrá-lo Já foi ruim Ele ter dormido Com a esposa De Cássio Mas pior Ele fez o mesmo Com a mãe de Bruto César achava Que a lei universal Não turma Com a mãe Do seu amigo Não se aplicava A ele Qualquer coisa Boa que existisse Entre César E os senadores Acabara Há muito tempo Eles decidiram Que havia somente Uma solução O assassinato 15 de março 44 antes de Cristo Idos de março César nem percebeu o perigo 23 golpes de adaga O matam O último rosto Que ele viu Pode muito bem Sem ter sido Do outror amigo E aliado bruto Enquanto proferia As palavras Isto é o que acontece Aos tiranos César César O aristocrata Nascido nas ruas Pobres de Roma Saiu da miséria Para se tornar O líder mais poderoso Do mundo conhecido Suas campanhas militares Infringiram enormes baixas Quase 20% Da população inteira Da população inteira Da galha O equivalente a 50 milhões De cidadãos norte-americanos Hoje Onde as ações Desse ícone Do mau comportamento Colocam na escala De tiranos Psicopatas César César não tinha Nenhuma sede De sangue Ele não matava Só por matar A violência Foi direcionada Para a construção De um império Com César No centro Então ele não matava Por impulsos psicóticos Como por exemplo Calígula César está Na outra ponta Da escala Um impiedoso assassino Movido por um objetivo Esse é um aspecto De sua personalidade A outra A se considerar Uma segunda dimensão Da personalidade De César É que chamaríamos De domínio sexual Sexo não era Só por prazer Mas para dominar O mundo Ao seu redor Tratava-se De poder E controle Na escala De domínio sexual César Pontua muito alto Este é o perfil Psicológico De Júlio César Mas quem na história Tem características Similares Acho que Júlio César Foi mais como Gengis Khan Ambos vieram De linhagem nobre Que caíram Em tempos difíceis Ambos desenvolveram Uma visão Do império Juntamente com O exército E a violência física Para torná-lo real E ao longo do caminho Dormiram Com todas as mulheres Que puderam Mas os assassinos Subestimaram A reação Da população As vitórias Nos campos De batalha Trouxeram glória A Roma A população Amava César Por isso E não o consideravam Um tirano Para homenageá-lo Construíram Uma pira funerária E cremaram Seu corpo Então voltaram Sua ira Contra os conspiradores Que mataram Seu herói Conquistador Os assassinos Fugiram da cidade Para se salvar César Queria ser rei Agora O senado Fez dele Mais do que isso Muito mais Uma estátua De César Foi colocada No panteão Um templo Dedicado aos Deuses romanos E morto César Se tornou Um deus A primeira pessoa A receber esta honra Desde Rômulo O fundador De Roma 700 anos antes Música 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 Obrigado.